Música 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 Será que vais esquecer de todo? Ou nunca cansaste de um amigo? Quem sabe até para o dia não serás Será que vais esquecer de todo? Ou nunca cansaste de um amigo? Quem sabe até para o dia não forças Será que vais esquecer de todo? Ou nunca cansaste de um amigo? Quem sabe até para o dia não forças Será que vai esquecer de todo? Ou nunca cansaste de um amigo? 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 Ou nunca cansaste de um amigo?